Percebe que ele respeitou, ele não passou muito tempo dentro da casa do gigante vermelho e só foi lá para olhar. Ele já tinha ganho aqui atrás um like 72, um like 72 tem o alvo 305, que é 72 vezes fiel ao cubo, 305. Superou 144, voltou para testar, respeitou e foi para o alvo. Agora que a gente tem 72 e 144, cruzado para cima, o alvo não é mais 305, é 610. Então, o que eu imagino aqui? Algo parecido com isso. One, two, three. Aí assim, agora aqui e depois aqui. Tira um print do Bitcoin, vamos ver se isso não vai acontecer. E aí